Hoje a frente fria avançou lentamente sobre o estado, choveu forte na fronteira com o Uruguai. Apenas nas cidades próximas a Santa Catarina o dia permaneceu ensolarado e os termômetros beiraram nos 30 graus. Mas amanhã o avanço da frente fria e a entrada do ar frio põe fim ao calorão. O tempo fica firme apenas no sul do estado. Nessas regiões a máxima não passa dos 16 graus. Na região metropolitana vai registrar uma queda de 10 graus na temperatura. Pode chover durante a madrugada e a máxima tarde não passa dos 20 graus. Em Porto Alegre mínima de 13 e máxima também de 20 graus. Na sexta as chuvas ganham força, mas no sábado o tempo volta a ficar firme em todo o estado. O Grêmio volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 14 de julho. Até lá o técnico Silas vai ter que trabalhar para ajeitar a equipe que até agora não convenceu nessa intertemporada. Depois de acabar em último lugar na Copa da Hora em Santa Catarina, onde perdeu duas vezes e só venceu uma partida, o Grêmio voltou a mirar o retorno do Campeonato Brasileiro. Sábado a equipe realiza mais um amistoso preparatório, desta vez contra o Juventude, fora de casa no estádio Alfredo Giacone. Hora de deixar para trás o fracasso em solo catarinense e em ares gaúchos ajustar a equipe para a volta do Brasileirão. O Campeonato Brasileiro conversou com a gente para a gente esquecer os amistosos e agora tem o jogo contra o Juventude no sábado e depois sim começa o Brasileiro e é outra coisa, a gente tem que estar focado para fazer os pontos e chegar nos líderes da frente. Quem deu as caras no estádio Olímpico na manhã de hoje foi o ex-atleta do Clube Roger, que colecionou títulos como zagueiro e lateral esquerdo. E bem que ele poderia dar algumas dicas para um jogador que passa por uma crise de identidade no tricolor. Hora na zaga, hora na lateral direita. Durante a disputa da Copa da Hora, Mário Fernandes apareceu nas duas posições. E ele garante, por um lugar nos 11 titulares, ele topa qualquer parada. A gente conversou ali no campo, ele falou que... Para mim, se ele fosse, eu jogaria. Eu falei, não, tranquilo, joga no lateral, na zaga. Ele falou que eu até poderia jogar como volante também. Eu falei, não, tranquilo, para mim, onde você pô, eu quero o que eu quero jogar. A seguir, as atrações do próximo Porto Alegre em Sena e uma homenagem a Cazuza, morto há 20 anos. Canoa cedia, no próximo final de semana, o Campeonato Brasileiro Sênior 2010 de xadrez para pessoas com 60 anos ou mais. O vencedor vai representar o Brasil no Mundial na cidade italiana de Arco. As disputas acontecem na sede da Secretaria Municipal de Cultura. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri